Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor pra mim Oh, 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 oh No embalo, no avancha, nesse embalo que vou Mãozinha para frente, linha para trás Forçando o avancha, é ação que a gente faz Qual que nasce todo, nunca se direita Menina que requebra a mãe, na minha cabeça E ela não vai, vai, vai E ela não vai, não vai, vai, vai Não perdo mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não perdo mais, vivi sem ti Volta logo pra Zumbão Eu vou pra Madrid Volta lá pras suas caixinhas Volta lá pro seu tempo A gente sozinha aqui Passe a folga, canega Tchau Tchau